Ei meu povo, eu aqui de novo, isso mesmo. E eu vim conversar com vocês sobre uma fragancia que é o Del Parfum da Avon. Na verdade, ela foi lançada na campanha 17, tá? Inclusive eu já fiz a resenha de um lançamento que vem agora para a campanha 19. Porém, eu pulei uma etapa que é a fragancia Elogios. Ela vem nesse frasco aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Esse aqui é o frasco de Elogios, onde eu tiro a tampinha e tem o pumpzinho aqui, né? Para fazermos uso da fragança. Ok. A caixinha dele é assim, ó. meio que nesse rocheada, tá? E bem delicada, ó. Com as letrinhas prateadas. Muito, muito delicada. Gente, essa fragrância, ela é a essência dela. É de perrosa, harmonizada com jabuticaba e sândalo. Então, gente, vocês já veem que essa é uma pegada que é adocicada. Para você que gosta de perfumes adocicados, gente, ele é Del Parfum. O primeiro Del Parfum dessa linha Mulher e Poesia de Vinícius de Moraes da Avon. Na verdade, eu ouço muito, assim, muitas pessoas e as colônias realmente da linha Mulher e Poesia, elas são muito boas, são ótimas. Imaginem o Del Parfum. E assim, gente, o que eu posso dizer desse Del Parfum relacionado a Del Parfum, é... do que eu fiz a resenha anterior, que ele tá no kit, que é o Lucky. Gente, é... sem comparação, assim, inicialmente. As duas tem a pegada adocicada, né? Só fazendo um comparativo bem rápido. Porém, a fixação dessa aqui foi bem maior. Gente, eu comprei, no caso, como vocês sabem, aqui na loja, eu vendo as perfumarias, né? E compro as... é... hoje eu tô aqui, tô pra esquecer. E compro os flaconetes de... com a perfumaria, pra pessoa já saber aqui o que ela vem comprar, o que ela vai sair com... é... de acordo com o que ela gosta, né? Então, é bem mais fácil de a gente, do cliente, sentir o cheiro e saber o que ele tá levando. Ok? Então, gente, eu usei. Eu usei ele hoje. E por incrível que pareça, gente, sete horas de duração na minha pele. Eu fiquei... hã? Como assim? Sete horas? Sete horas. Gente, o Del Parfum é maravilhoso. Enquanto que o Del Parfum Lucky, ele durou na pele, em média, quatro, finalizando cinco horas. Na quinta hora, eu já não sentia ele tão... não sentia tanto ele. Porém, nesse aqui, gente, foi assim, inevitável. Fiquei assim, eu fui lavar louça. Eu lavei louça, né? Porque eu passei aqui assim, pra eu ficar sentindo e tal. Lavei louça, me movimentei, saí. Quando eu cheguei, gente, continuei com o cheirinho do perfume nas minhas mãos, do Del Parfum nas minhas mãos. Então, gente, eu super indico. E assim, pra mim, é melhor... entre o elogio... Assim, são maravilhosas as fragrâncias. São muito boas, apesar de muita gente não valorizar, né? Achar que as fragrâncias são ruins, mas porque já internalizaram isso, criaram um preconceito. Mas se elas testarem de verdade mesmo, e o cachorro quer participar do nosso vídeo, testarem mesmo, resolver se abrir pra poder testar os produtos, vai ver que são bons. Então, gente, ele é bem em conta. Aqui, olha, ele tava... na verdade, o lançamento dele foi nessa campanha, que foi na 17, né? E o preço dele tava na promoção de R$ 45,99. Então, gente, assim, ele é inspirado na obra inesquecível do poeta Vinícius de Moraes, com mulher e poesia. Eu super indico esse perfume. E como eu já disse, ele tem a pegada adocicada, pra aquelas pessoas que gostam da fragrância adocicada. Se você curte esse tipo de fragrância, não se arrependa de pedir. Ah, bom, Leia, eu não quero pedir. Converse com a sua revendedora pra ver se ela consegue, você consegue com ela, fazer o pedido, que não é pra venda, né, gente? Os frasquinhos, na verdade, são pras revendedoras passarem, colocar, adquirir venda, na verdade, né? Pro cliente sentir o cheirinho. Então, peça pra sua revendedora, pra ver se ela tem o cheirinho, né? O flaconete. E teste. E diga, venha pros comentários. Se você já comprou, usou, deixa aqui nos comentários e diga a fixação dela. A fixação, gente, na minha pele foi extraordinária. Eu super gostei. A fixação dele na minha pele foi quase, assim, o estilo que fica o Pur Blanc Charme. Olha, gente, esse é um dos meus preferidos. Eu já tô falando de elogios, já venho pra esse aqui. Mas a fixação é ótima do perfume. Eu super gostei demais. E como vocês sabem que eu realmente exponho a minha opinião, tá? Entre o look feminino e ele, assim, em termos de fixação, sem igual. Muito melhor. Apesar do look ser, ter uma pegada, toda uma... O design, muito bonito. Mas esse aqui, gente, ó, dá aqui, enfim. Ótimo, ótimo mesmo. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Peço desculpas, porque justamente parece assim que na hora que a gente vai fazer o vídeo, é que o cachorro começa a latir, é que as pessoas começam a gritar. Eu não entendo isso. Tá tudo silêncio. Eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo pra minha turma. Mas na hora, acontece o que acontece, né, gente? Mas são participações especiais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like, tá? Que isso nos ajuda muito na propagação, na veiculação deste vídeo. E o YouTube vai entender que o vídeo é bom, que é importante. E ele começa a ser divulgado pra outras pessoas, tá? Então, beijos. Tchau.